Olá pessoal, tudo bem? Hoje a receita vai ser um salame de chocolate, um clássico na culinária italiana e portuguesa. E os ingredientes são aproximadamente 250 gramas de biscoito maria, ou pode ser desse maisena, tanto faz. Vou utilizar também 250 gramas aproximadamente de chocolate, eu estou utilizando esse aqui, chocolate ao leite, mas pode ser o chocolate da sua preferência. Eu comprei dessas barrinhas de 90 gramas, dessa aqui, então essas três dá 270 gramas. 100 gramas de manteiga ou margarina derretida, meia xícara de 240 ml. Opcional para quem quiser colocar por cima, açúcar de confeiteiro, eu vou utilizar umas duas colheres para ficar bem parecido com salame original. E para enrolar o nosso salame, vou utilizar papel alumínio, mas pode ser papel manteiga, papel filme, vocês escolhem. E eu vou decorar com um barbanjo para ficar bem parecido com salame, mas isso é opcional, tá? Pessoal, a manteiga, eu utilizo manteiga com sal, que eu acho que quebra um pouco do doce e fica muito gostoso, mas é a gosto. Se vocês quiserem, pode utilizar sem sal. Tem pessoas também que ao invés de usar barra de chocolate, utilizam chocolate em pó, mas aí tem que adocicar ou com açúcar ou com leite condensado. E depois vocês deixam aí no comentário, se na sua região é biscoito ou bolacha, porque aqui na minha, os pacotes vem escrito biscoito. Aqui a gente conhece como biscoito. Pessoal, o salame de chocolate tradicional, ele tem como um dos ingredientes o ovo cru, mas eu não coloco. Hoje em dia as pessoas têm muito receio de utilizar o ovo cru em receita por causa da salmonella. Agora, se vocês quiserem variar a receita, em Portugal algumas regiões utilizam o vinho do Porto, mas vocês podem colocar o rum ou o conhaque também. Algumas receitas na Itália colocam castanhas, amêndoas, pistache. Pessoal, eu coloquei todos os biscoitos aqui dentro do saquinho para mim poder quebrar, mas vocês podem quebrar da maneira que preferir, tá? Aqui eu vou batendo assim, ó, e vou quebrando bem grosseiramente, deixando uns pedaços maiores, tá? Ou pode ser mesmo assim, ó, com a própria mão. Olha como ficou, gente, bem grosseiro assim, tá? Agora vamos passar aqui para a vasilha novamente. Olha como ficou, uns pedaços maiores, outros menores, assim mesmo. Já piquei todo o chocolate para poder derreter. Eu vou derreter no micro-ondas de 20 e 20 segundos para evitar queimar, mas vocês também podem derreter no banho-maria. Já derreti o chocolate, agora eu vou acrescentar toda a manteiga e vamos mexer até ficar bem homogêneo. Olha, pessoal, tem que ficar bem misturadinho, tá? Misturar mais. Olha como ele fica. tá vendo? Agora eu vou despejando uma vasilha maior, para a gente poder mexer. Olha que maravilha! Então agora vamos colocar todos os biscoitos aqui dentro. Então vou colocar aqui a metade, vou mexendo e vou vendo a a consistência, tá? Para não ficar muito seco também. Colocar mais um pouco, vou colocar mais porque ainda tá bem úmido, tá vendo? Dá para colocar mais biscoito. Colocar mais, então afinal vou colocar exatamente os 250 gramas. Vou trocar aqui de colher com uma colher mais forte que agora vai ficar pesado. Olha que maravilha, pessoal! Tá bem úmido, do jeito que tem que ficar, tá vendo? E se vocês acharem algum pedaço assim maior, é só ir batendo assim, ó, e ir quebrando, ó. Eu coloquei aqui o papel alumínio e vou jogar todo ele aqui, tá? Para a gente poder enrolar. Agora tem que ajeitar ele do tamanho e da largura que vocês vão querer, tá? Agora a gente vai enrolar assim, ó, e vamos fazer para ficar enroladinho, como salame, bem redondinho. E agora a gente fecha aqui na ponta, ó, fecha aqui e fecha aqui na outra ponta. Agora eu vou levar à geladeira por uma meia hora ou no freezer por dez minutinhos e depois eu vou enrolar ele novamente para ficar mais certo ainda, tá? Já deixei dez minutinhos no freezer e agora eu vou abrir, vou passar um pouquinho de manteiga nas minhas mãos, para mim poder enrolar ele melhor, tá? E agora eu vou enrolar ele aqui, para ficar mais ainda perfeito. Eu tô fazendo para minha casa, se for para vender, vocês utilizem as luvas, tá? Olha pessoal, tentei enrolar mais certinho possível, tá vendo? Como eu acabei rasgando no papel, eu vou mudar ele para outro papel. Já mudei de papel, agora eu vou enrolar novamente. Agora é só enrolar tudo novamente. Agora tá bem redondinho, tá vendo gente? O máximo que eu conseguir. Agora eu vou voltar com ele na geladeira por pelo menos uma hora, para ele ficar bem firme, para a gente poder cortar. Ou então no freezer por uns 20 minutos aproximadamente. Então depois eu volto para mostrar para vocês. Bom pessoal, depois de 20 minutos no freezer, ou uma hora na geladeira, tá bom? Eu vou abrir aqui agora, para ver como ficou. Ele tá bem firme. Olha isso gente, vou tirar agora todo o papel alumínio. Olha como ficou gente, que lindo! Agora eu vou fazer uma decoração, é opcional, tá bom? E já vou mostrar para vocês. Agora com o barbante, eu vou colocar aqui por baixo e vou dobrar aqui ao meio, para ficar parecendo o mesmo salame, tá gente? Vou pôr aqui mais para cá, assim. dou a volta aqui embaixo, aí a gente ajeita aqui para ficar parecendo o mesmo salame, né? Mais ou menos assim, né gente? A gente pode deixar aqui penduradinha assim mesmo, ou pode cortar a pontinha também, se preferir, tá? Assim. Agora para finalizar, eu vou colocar o açúcar de confeiteiro com a ajuda de uma peneira e vou jogando aqui por cima. Assim gente, olha que lindo que vai ficando. Olha isso gente, coloquei bastante açúcar, olha como fica bem parecido com salame. Vou passar por uma travessa, para partir e mostrar para vocês como ficou por dentro. Coloquei aqui numa tábua de madeira, para a gente poder cortar como se fosse um salame mesmo. E foi desse salame de chocolate, ou salaminho de chocolate, que originou a nossa palha italiana. Porque as pessoas pensam que palha italiana vem da Itália, mas não, é bem brasileira. A Itália é do sul do Brasil, por causa dos imigrantes italianos que vieram para o sul. Eles criaram a palha italiana por causa desse salame de chocolate. Como foi os brasileiros que adaptaram, então colocaram leite condensado e chocolate em pó, no lugar do chocolate puro, né? A palha italiana é um brigadeiro com biscoito, que é bem brasileiro. Agora esse salame é mesmo da Itália e muito consumido e um clássico em Portugal. Então eu vou tirar aqui o barbante com uma faca. Então agora eu vou cortar aqui essa ponta para acertar. Está bem firme. Agora a gente tira essa ponta e acerta. Olha aqui gente, olha isso gente, que coisa linda! Lindo demais! Vou colocando aqui e vou cortar a próxima. Olha que lindo que fica! Aqui eu coloquei bastante biscoito. Aí é da preferência de cada um. Pode colocar mais ou menos. Está aqui mais um pedaço. Que lindo que fica gente! Fica muito lindo! Olha isso! Vou empurrar aqui esse biscoitinho que está saindo aqui para fora. Que lindo gente! Olha isso! Muito lindo! Agora eu vou provar um pedaço aqui. Impossível está ruim né gente? Mas eu vou provar. Hum! 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 Maravilhoso! Hum! Olha isso! Muito bom! Que delícia gente! Eu vou cortar aqui mais alguns pedaços e dar uma ajeitada aqui na tábua. Parti mais alguns pedaços. Olha que lindo! E muito saboroso! Muito saboroso mesmo! E muito bonito de servir né? Eu morei 12 anos em Portugal e lá você encontra o salame de chocolate em todas as pastelarias e supermercados. É um clássico! Em qualquer lugar que você for, em restaurante, tem o salame de chocolate. E as pessoas fazem muito em casa também. No Jardim de Infância Obra de Santa Zita, eles ensinaram meu filho com 5 aninhos a fazer o salame. Porque como não vai ao fogo, eles incentivam as mães a fazer junto com as crianças. Então é uma receita que eles fazem em casa junto com a família. E que as crianças adoram. Todo aniversário de criança tem o salame de chocolate. É um dos doces preferidos do meu filho. É muito gostoso gente! Olha só! Como ele é lindo! Eu corto na grossura de um dedo aproximadamente. Tá vendo? Fica muito saboroso! Muito saboroso mesmo! E os adultos que quiserem, pode colocar rum, conhaque, vinho do porto. Pode colocar junto com o chocolate que fica maravilhoso! Então espero que vocês tenham gostado desse salame ou salaminho de chocolate. Se gostaram, se inscreva no meu canal, é de graça! Quem já é inscrito, meu muito obrigado! Continue deixando as suas dúvidas e seus comentários que eu vou estar sempre lá respondendo a todos. Ativem o sininho para continuar recebendo toda semana as receitas que eu faço para minha família e amigos e divido com vocês. Deixem seu joinha, seu like para o crescimento do canal. Quem estiver assistindo pelo Facebook, curta e siga a nossa página. E pelo Instagram também, Feife na Cozinha. Então tudo de bom para vocês! Muito obrigada e até a próxima! Música 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 Música